Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que faz algum tempo que eu não faço, que é um aumento de penneano. React, um React é um vídeo do Tô Lezoando, chamado Monark, faz proposta indecente para Kim Kataguiri. Vamos ver toda essa indecência. Logo depois, claro, que você distribuir aqueles 2kg de Cannabis, ativa ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Entrar no nosso Discord pra você que quiser discutir, debater, mandar projeto de lei, mandar um salve no WhatsApp. O WhatsApp do mandato tem o link aí na descrição pra você que quiser falar diretamente comigo, receber um áudio, mandar um salve, por aí vai. Telegram, se você quiser fazer parte aí das nossas discussões diárias, se você quiser receber conteúdo em primeira mão, baixar os vídeos que a gente posta, tá tudo lá no Telegram. Sem mais delongas, vamos ver esse vídeo aqui do nosso querido Tole, Tolezoando. Vamos ver o que diabos ele aprontou desta vez. É uma corrente quebrando? É uma corrente quebrando. Mas por que é uma corrente quebrando? Porque é uma corrente quebrando. Terminou o flow. A gente saiu, todo mundo de boa, tirou foto da pica. Tava todo mundo debatendo qual a maneira mais eficiente de se bater puheta. E sai no Jornal Nacional que eu tô usando calcinha. O deputado Kim Kataguiri foi flagrado usando calcinha nas dependentes. Pior ainda, gente que eu comi o mandato inteiro, que me conhece, que sabe que eu sou gay, que lambeu meu ovo. Que agarro pela cabeça, assim pela cabeça, com toda a minha cabeça, fique jojo. Tem um caso de um deputado que, cara, foi pego com 500 caralhos na mão. Teve um paralelo, que é o sujeito que foi lá e apalpou o cu da deputada no meio da sessão. Tem dois pontos que mais incomodam os deputados que querem caçar o Arthur. Um, porque logo no começo do mandato ele barrou o aumento de peniano dos deputados estaduais. E outra coisa que ele barrou foi o aumento do auxílio. Imagina, rede social de deputado precisa ter acesso aos x-vídeos. Então, se um promotor diz, olha, o Kim ficou duas semanas sem fazer um sexo, tinha que ter sido mais eficiente. Se, por exemplo, no meu canal no YouTube, eu faço uma live mandando você. Aí o promotor fala, puta que pariu, que cidadão exemplar que você é, hein? Aí eu faço um vídeo descendo pau em você. Ah, eu pensei muito sobre isso nesses últimos dois meses, cara. Ah, eu sou a Forge. Forge, Forge, Forge. Pra minha sorte. O que é fake news? É um cara que contrata um robô pra disparar em massa. Qual que é o interesse de criar novas leis nesse segmento? Não interessa. Uma parte motivacional do ser humano é saber que ele pode trabalhar, e quanto mais ele trabalhar, mais ele vai trabalhar. Porra! Qual o tamanho da sua pica? Assim, minúscula. E... esqueci o que eu tava falando. Alzheimer é uma doença. Boa parte, hoje, das pessoas que me conhecem, me conhecem por causa da minha atuação pornográfica. E aí, inclusive o Lula disse recentemente que é por isso que os paulistas odeiam normandestinos. Que é porque eles têm a cabeça gigantesca. Por isso é ruim um comunista dar pro mendigo. Eu já sofri demais. Você sabe o que aconteceu nos bastidores do Moro lá? Pra mim, ele tinha que constranger o cara no debate. Falar, meu irmão. Meu pau. É o seu irmão. O Lula é muito mais gostoso que o Bolsonaro. Vai tomar no seu cu, vai, moleque? É a ação que ele entrou contra o Lollapalooza. Isso só fez com que todo o artista gritasse... O Bolsonaro pegou um manão com a bola direita em ascensão. É porque eles falaram que o Bolsonaro gostava de sair com o pau pra fora. É, eu acho que o Lula é o favorito. Mas toda vez que ele abre a bunda também, eu acho que ele fode. E... Estive jogando do lado do CR7 durante toda a minha vida. Caralho, cara. Como você é bom. É foda, hein? Tenho poucos amigos, cara. E você não tem um deles, cara. Por isso, eu acho que você tem que se agarrar pra uma pica enorme, muito grande. Isso eu acho maravilhoso, assim. Minato, eu sou quase casado com ele. Eu morei com ele no ensino médio, porque a gente fez sexo pelado no centro de Tóquio. Pior que quando eu era moleque, eu tinha uns sonhos que eu tava transando com umas minas gigantes. O Getúlio foi democraticamente eleito, mas aí ele deu um cu no meio do mandato. Deu um cu que rasgou o chibiu. Coitado. Porra, Sócrates, você sabe que Sócrates é. Você é, aquele atroponou, né? O Sócrates. E aí teve um discípulo que chegou nele e falou Mestre, eu fico muito angustiado e muito triste de ver você aqui, né? Aí o Sócrates respondeu Foda-se. Tô lezoando o verdadeiro artista, né? Quero dizer, pra todas as pessoas ofendidas É... Foda-se. Pelas falas manipuladas aí pelo Tô lezoando Que eu não tenho absolutamente nada a ver Não respondo nem cível, nem criminalmente Pelo que foi dito no vídeo E que... Foda-se. Qualquer processo criminal que eventualmente Venha a ser movido pelo Supremo Tribunal Seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal Pelo Ministério Público Federal Pela Procuradoria Geral da República Ou representação do Conselho de Ética Deve ser direcionada ao... Estou lezoando que é absolutamente responsável por toda essa obscenidade, né? Que a gente, lamentavelmente, acabou de ver, né? Então eu fiz esse vídeo aqui de denúncia, na realidade Para que medidas sejam tomadas Contra esse tipo de edição e de fake news Que só denigrem imagens de parlamentares íntegros, né? E de pessoas absolutamente ilibadas, né? Como é o caso meu e do Monarque É isso. Um abraço e até mais.